Não há memórias que recorde com o maior carinho do que aquelas que criamos no Natal. As luzes, as decorações, os cheios aos fritos da minha mãe, a caça aos presentes e principalmente a família reunida à volta da mesa, como se mais nada importasse, como se todos os problemas tivessem desaparecido. Mas este Natal vai ser diferente para o próximo ser igual ao que todos estamos habituados. Não provei snacks da época com a minha avó, nem fui às compras com ela, duas tradições tão nossas. Não construí casas de gengibre com o meu irmão, não o deixei maquilhar-me, nem tampouco cantámos juntos as músicas da nossa infância. Este Natal vai ser diferente para que volte a ser igual. Não há passeios pelas luzes de Natal de Lisboa, por aquela árvore gigante que juntava centenas de pessoas quando não tínhamos barreiras entre nós. Também não vou andar na roda gigante com os amigos, nem vamos jantar todos juntos para a tão aguardada troca do presente do amigo secreto. Mas podemos estar juntos à distância de uma mensagem, de uma videochamada, de um telefonema. Basta quereres e tudo é possível. Este ano não há beijos e não há abraços, mas há amor, tanto amor. Não há pandemia que nos tire isto. Vamos agradecer por isso, pela saúde, o nosso bem mais importante. E pela magia do Natal permanecer, mesmo que não seja da forma que nós imaginámos. Não te esqueças, este Natal vai ser diferente, para que volte a ser igual. Feliz Natal a todos. Feliz Natal.